Olá amigos, vou passar aqui para vocês um iDrop, é bem simples de fazer, não tem muita coisa, não é xExchangeCoin, xExchangeCoin, né? Aqui é bem simples fazer ele, você vai ganhar 500 moedas, mais 1000 por referência, vai cair 5000 moedas, mais 1000 xExchangeCoin por referência. Espero que você se juntar nos dois canais de Telegram, Twitter, dá um like aqui no Twitter e já compartilha no Twitter também. Deixa eu só traduzir aqui. Aí ele deve dar um errozinho, mas aí vocês pegam e começam de novo que vai dar tudo certo. Então são os dois canais, Twitter, aí depois eles vão te pedir aqui para você colocar o seu Telegram. Agora eu vou te pedir também o Twitter, aí eles vão te pedir o link do eTwitter, tá aqui ó. E a carteira, tá vendo? Aí quando eles pedem a carteira, é porque já tá certo, que nem eu fiz aqui. Aqui eu fiz esse aqui primeiro e depois repeti, ó. Juntei de novo, fui no Twitter, fiz o que tinha que fazer. Aí botei o Telegram aqui, como eles pediram, viu? Aí botei aqui o link do Telegram, como eles pediram, fiz de novo. Aí bota a carteira aí C20, aí eles liberaram. Congratulência. Com licença. Ele é complicadinho, mas é só você repetir. Vai estar especificado embaixo aqui o que você tem que fazer. Não precisa vir de cima, não. A questão que vai ter agora é do Bill por referência e teu link tá aqui ó. Ok pessoal, agradeço. Fui.